Nesta quinta, na Sessão da Tarde, Ashton Kutcher vai passar o maior sufoco com a família da noiva. Contou pra esse? Contei o que? Contou que eu sou sem cor, você contou que eu sou branco. Pra esse cara se casar com a mulher dos seus sonhos, ele vai ter que agradar um sogrão que não dá moleza. Eu aqui esperando o Denzel Washington ter recebo esse branquelo magricela no lugar? A família da noiva, nesta quinta, na Sessão da Tarde. O que é isso? Não é porque os clientes estão de férias que o mundo das facilidades Chevrolet vai ficar parado. Eu, Jorge Fernando, vou dirigir pessoalmente todo mundo aqui. Não compre carro hoje. A gente vai trabalhar ainda mais pra oferecer o melhor pacote nesse verão. A melhor liquidação pra você sair de Chevrolet Zero. Não compre carro hoje. Espere só mais um dia. O clone levou diversão e emoção aos brasileiros, mas também promoveu temas de responsabilidade social, vida real ao lado da ficção, com o objetivo de informar, alertar e fazer refletir. Responsabilidade social. A gente vê por aqui. Agora eu reparo o cabelo e modelo a qualquer hora. Novo leite pra pentear. Eu serve reparação total 5. Combate os 5 sinais do cabelo danificado sem pesar. Eu serve reparação total 5 de L'Oréal Paris. Agora com leite pra pentear. Olá, boa tarde. Quinta-feira com o tempo abafado. 28 graus e ainda deve esquentar mais com máxima de 29. O céu tem muitas nuvens. Essas são imagens da zona sul da capital. E essas nuvens vão aumentar por causa do calor. Lá atrás a gente já vê as nuvens de chuva. Na zona leste da capital chove agora. De moderado a forte. E essas nuvens vão seguir para o litoral do estado. Na zona norte temos chuva fraca ainda. Os temporais atingem o leste da grande São Paulo. Principalmente Mogi das Cruzes. E daqui a uma hora deve chover forte também em Caieiras e Franco da Rocha. As informações do tempo e as notícias do dia. Você vai ver no SPTV 2ª edição. Que começa depois da novela Araguaia. Oferecimento Uninove. E acelere sua carreira. Inscrições abertas. Confira condições especiais no site Uninove. Bastou ele dizer... Agora, nem todos os cavalos do rei, nem todos os homens do rei... Fazem com que ela... Volte para a torre. Não para com isso! Envolados. Sexta-feira nos cinemas. Sabendo dividir, todo mundo se diverte. McLanche feliz com os heróis de Marvel. E o encanto de Hello Kitty. Simplesmente no McDonald's. Ela já foi a estrela de um conhecido programa de televisão. Alô, gente. Eu mesma, Nathalie Lamour. Musa do Volúpia na montanha. Mas com o tempo, Nathalie acabou caindo no esquecimento. Desce do salto antes que você caia. Agora, ela só pensa em recuperar a fama perdida. E não quer deixar esse bom partido escapar. André Gurgião, melhor do ano na categoria design. Isso aqui é um bofe perfeito. Dia 17, estreia a nova novela das nove. De Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Incensado coração.